Eu tenho certeza que esse programa que nós construímos com tantas mãos, com tantos companheiros, com os 11 partidos da nossa aliança, foi capaz de expressar toda a andança que nós fizemos pelo Estado de São Paulo, onde homens e mulheres foram capazes de propor, de fazer sugestão, de questionar, enfim, de levantar aquilo que é o melhor para o povo paulista. Nós estamos chegando ao final de um processo, que é um processo que foi dos mais ricos que nós já vimos em São Paulo em termos de construção do programa de governo. Não é só o programa que tem que ser assim, nós temos que implementar as políticas públicas, dialogando com as entidades da sociedade civil, com os movimentos populares, sindical, movimentos de luta da sociedade, com o funcionalismo, servidores públicos do Estado, que precisam ser sujeitos das políticas públicas, não podem mais ser destratados, desprestigiados, desvalorizados, como eram no governo de Fernando Henrique Cardoso e como tem sido o governo do PSDB de São Paulo nesses 16 anos. Nós mudamos essa relação no Brasil e vamos mudar no Estado de São Paulo para melhorar as políticas públicas. Você não falou hoje. Por que não falou? Por que não falou? Porque é um movimento que ainda não tem força, que é um setor muito difícil de organizar. Então, os deficientes têm que sentar na mesa junto e têm que ter direito à palavra nos eventos que a gente vai fazer e colocar a sua agenda. E a segunda coisa aqui, e você briga, mas briga mesmo, você fala, vou falar. Nos próximos, você pode vir aqui e falar. Se quiser falar depois de mim, você fala hoje aqui também, todo mundo vai ficar para te ouvir. E a outra coisa é a seguinte, você viu que também não tinha ninguém da terceira idade? Nós estamos falando de 1 milhão e 200 mil pessoas da terceira idade aqui no nosso, na cidade de São Paulo. Então, precisa ter mais força. Eu sei que na pesquisa não é a prioridade das prioridades, mas a história vai mostrar que é a prioridade das prioridades. Se nós resolvemos, se nós resolvemos esse problema, nós teremos resolvido o último problema estrutural que o Brasil precisa resolver para ter um desenvolvimento de longo prazo e de qualidade. Então, primeiro, acabar com a aprovação automática. Não dá para ter uma política, porque é o seguinte, olha, gente, nós temos uma política pobre para os pobres na educação. E quem tem dinheiro paga uma escola boa, que tem avaliação, tem boletim, tem cobrança, os alunos têm que aprender para passar, tem reforço escolar, os pais acompanham, e a maioria dos alunos isso não está acontecendo. Eu não consigo aceitar essa ideia. Quero dizer que eu pretendo levar a laptop para todos os professores da rede pública e, progressivamente, para todos os alunos da rede pública de São Paulo. Banda larga é um direito fundamental no século XXI. Você não tem ensino de qualidade se a pessoa não estiver na internet, não tiver um endereço eletrônico e não puder pesquisar. E o Eduardo só está aqui porque na página 16 está incluído, eu vou até ler aqui, porque era um compromisso que eu tinha com ele, e eu faço questão de ler. Mas é uma coisa que diz o seguinte, realizar estudos visando a implantação do Programa Renda Básica da Cidadania em articulação com o governo federal. Tem um CD que tem todo o programa de governo, nós vamos colocar na internet, quem quiser fazer download pode fazer. nenhum candidato ao governo distribuiu um programa de governo impresso, porque depois o pessoal tem medo de ser cobrado. Eu faço questão de distribuir para ser cobrado. É para isso mesmo, para ser um compromisso, para ser fiscalizado, para a gente cumprir os compromissos e poder implantar. Valeu, gente. Um grande abraço e obrigado a vocês. A gente vai crescer junto com vocês.